Hoje é terça-feira, 19 de novembro. Bem-vindo, estamos chegando com mais uma edição do seu Barra Pesada. Um excelente dia pra você já ligadinho com a gente. Bom dia, Elvis. Bom dia, Daiane. Bom dia pra você que tá em casa. Fique com a gente até as 13 horas. Muitas informações pra esta terça-feira. Então, a gente já convida você pra acompanhar alguns dos destaques que você vai ver durante a edição de hoje. Jovem se preparam para a 4ª Conferência Municipal da Juventude de Parauapebas, que vai acontecer em dezembro. Nós vamos mostrar também que será inaugurada hoje a Unidade Prisional de Parauapebas. O novo presídio da Casa Penal foi construído na VS-10, próximo a PA-160. Jovem foi preso acusado de assassinar uma pessoa na zona rural de Parauapebas. E ainda, moradores do bairro União reclamam da falta de água na localidade. Essas e outras notícias a partir de agora, no Barra Pesada, que já começou. Seja bem-vindo mais uma vez, Barra Pesada no ar nesta terça-feira. É chuvosa, né? Com certeza. Friozinho, desde madrugada, desde as primeiras horas. Já começou a chover. Você que já está ligadinho com a gente pelos quatro cantos da cidade. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada pelo prestígio da sua audiência. E você pode estar participando com a gente. Pode rever todas as edições do Barra Pesada, né, Elvis? Como que faz? Só dar uma curtida e seguir o Barra Pesada para Parauapebas no Facebook, no Instagram. Você encontra o Barra Pesada em todas as plataformas digitais. Eu tenho certeza que você vai gostar. É isso mesmo. A gente conta com a sua companhia, então, até as 13 horas. Abrimos o Barra Pesada desta terça-feira falando sobre as pré-conferências municipais da juventude que acontecem de 18 a 30 de novembro, Elvis. Pois é, Daiane, o evento é para preparar os jovens para a Conferência Municipal da Juventude que vai acontecer nos dias 6 e 7 de dezembro. A pré-conferência teve início ontem, dia 18, na Escola Marluce Massariol, no bairro União. Todos os detalhes você acompanha agora na tela do Barra. É notável como a participação dos jovens se tornaram mais atuantes na política do Brasil. Mas será se a juventude busca pelos seus direitos? Eu acredito que os jovens estão tendo mais espaço no mercado de trabalho, como cursos, que dá direito a eles trabalharem no mercado. Então, eu acho que isso é meio que uma porta para o jovem ter bastante conhecimento diante ao mercado, mesmo que ele não seja maior de idade. Para preparar os jovens para a 4ª Conferência Municipal da Juventude, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de dezembro, estão sendo realizadas pela Coordenadoria Municipal da Juventude e Conselho Municipal da Juventude as pré-conferências. Ao todo, serão 12 preparatórias, com a participação de jovens de 15 a 29 anos. A primeira pré-conferência aconteceu na Escola Estadual Marluce Massariol. O principal objetivo é eleger os conselheiros que irão representar a juventude do nosso município de Paraupebas. E a gente vai estar visitando 12 escolas para que as escolas escolham os seus delegados para que possam fazer parte do processo da conferência, que é dia 6 e 7, no Seul. O objetivo do evento é identificar demandas prioritárias a serem discutidas e promover discussões, elaborando propostas de políticas públicas voltadas para os jovens. Olha, a juventude tem que assumir o seu protagonismo. Está na lei previsto que a juventude pode sim assumir o seu protagonismo, porque é através dos conselhos e através das organizações sociais que os poderes sempre são cobrados sobre os nossos direitos, quanto jovens, para que possam a política pública de fato acontecer na sociedade, na periferia, para que os nossos jovens possam ser incluídos nos programas sociais que o governo oferece à sociedade. Para mim é gratificante estar aqui participando, podendo ouvir vocês falarem também. E assim eu fico sabendo dos benefícios que virão para nós, de como a gente pode estar indo atrás disso aqui também. E depois a gente também pode estar cobrando dos nossos governantes, né? Porque eles vêm aqui falar e a gente também pode escutar e poder cobrar deles depois. É questão de representatividade mesmo, em relação ao nosso meio, né? Adolescência. A gente não vê tanto a representatividade de adolescentes em questão de lei e tudo mais. Então eu acho bem interessante. Em cada encontro como este, será escolhido o delegado que vai participar das eleições que vai escolher os novos integrantes do Conselho Municipal da Juventude. As pré-conferências acontecem nas escolas públicas das zonas urbana e rural e encerram no dia 28 de novembro na aldeia Xicrim. E o calendário está disponível na Coordenaria Municipal da Juventude, está disponível no site da Prefeitura, através da ASCOM. E quero convidar toda a juventude para que participe desse marco, desse momento importante da nossa juventude de Paraupebas, para que possamos fazer com que as políticas públicas venham a acontecer através do Conselho da Nova Mesa Diretora, que será dia 6 e 7 no SEUP, na Conferência Municipal de Juventude, será representada e será escolhida pelos delegados que irão sair dessas conferências que se inicia hoje até o dia 28 de dezembro. Que bacana, isso é inclusão, isso é maravilhoso. Com certeza, é maravilhoso, a gente parabeniza a todos pela iniciativa aí, assim, a gente abriu o Barra Pesada desta terça-feira e a gente segue, hein, Elvin? Com certeza, falar para você de sorte, para você que está em casa, eu quero falar para você do Carajás da Sorte. Já pensou com 10 reais você comprar a sua cartela e mudar de vida? Tem carro, tem muito capital, tem giro da sorte, tem moto, tudo isso no Carajás da Sorte. Compre a sua cartela e seja você o próximo sorteado. Para fechar o mês legal, nada melhor do que o bolso cheio, não é mesmo? Então veja o que o Carajás da Sorte traz para você. No quarto prêmio, 60 mil reais. Dá para fazer muita coisa, não é mesmo? No terceiro prêmio, 5 mil reais. No segundo prêmio, 4 mil. E no primeiro prêmio, 3 mil reais. Ainda temos os 20 giros da sorte. Aproveita, são duas chances e é só 10 reais. Carajás da Sorte, Emmaus, compre e colabore. Certeza que no seu bairro tem uma banca do Carajás da Sorte? Você vai para lá, comprar sua cartela, preencher. Quem sabe no domingo o pessoal do Carajás da Sorte não entre em contato com você, dizendo que você foi o sorteado da semana. Ei, teste a sua sorte. Carajás da Sorte, por apenas 10 reais a cartela. Daiane. 11 horas e 54 minutos. A gente segue o Barra Pesada com reportagens e olha só o que a gente vai mostrar agora. Foi doces, bolos, tortas. Tudo isso os alunos do curso de confeiteiro aprenderam durante 10 dias de aulas práticas e teóricas que foram oferecidas pela instituição Sorri Paraba Pebas. Os detalhes nós vamos acompanhar agora na tela do Barra. Doces, bolos e tortas. Foi o que os 25 alunos do curso de confeiteiro aprenderam durante 10 dias de aulas práticas e teóricas oferecido pela instituição Sorri Paraba Pebas. Esse curso tem uma duração de 10 dias corridos, né? Nesse curso eles aprendem a confeitar bolo, fazer cupcake, entre outros. São bastante coisa na área de confeitaria. A confeitaria profissional não para de crescer e costuma ter um retorno bem positivo. Este é o objetivo da entidade, capacitar as pessoas de comunidades carentes do município ao mercado de trabalho. Eu creio que eles já estão preparados, se quiserem já podem até montar o próprio negócio. No último final de semana, o Sorri Paraba Pebas encerrou a primeira turma do ano. O curso foi ministrado pela instrutora Aurineide Lemos, experiente profissional no ramo da confeitaria. Porque é muito bom você poder ensinar alguém, que quando a gente não sabe é difícil para você fazer as coisas. Até você vê, mas quando chega na hora de executar as coisas é complicado. Então, tendo uma pessoa que ajuda essa pessoa a executar as tarefas, o bolo, as tortas, se torna mais fácil para elas dar continuidade. O que eu gostei mais foi os bolos de pote, que eu aprendi, que eu já fiz algumas vezes lá em casa, mas não ficou tão gostoso como a professora ensinou, as pastas que ela ensinou, é diferente. E meu marido disse, teu é bom o que tu faz, mas esse que tu aprendeu lá é bem melhor. Os participantes apresentaram os trabalhos finais para alunos e colaboradores da unidade. A exposição foi um resumo de tudo o que aprenderam durante todo o curso. Foram 10 dias de aprendizado e aqui estão os resultados. Eu fiquei com a grande responsabilidade em avaliar. Então vamos lá. Posso te garantir que é muito bom. Quero parabenizar a todos que participaram. Estão aprovados, hein? Já podem ir para o mercado de trabalho. A Dona Maria ficou muito feliz com o que aprendeu. Agora ela vai economizar, produzindo os próprios doces nas festas da família. Já dá para me fazer lá em casa, para meus netos, para meus filhos, para meus bisnetos. Me sinto muito feliz, né? Eu para mim me sinto só jovem, de 20 anos, 30, aqui no meio dessa meninada toda. Só tem a parabenizar então, Sorrir para o Peba. Só tenho a agradecer, a Sorrir para o Peba. Que bacana, Daiane. Que reportagem maravilhosa. Parabéns, Heldo Miranda. Parabéns a todos por esse empenho. Na verdade, são 25 profissionais a mais, né, Daiane? Sim, belíssima iniciativa, com certeza, oferecendo oportunidade profissional aí para todas as pessoas. Os alunos que participaram e agora estão qualificados a trabalhar na área. Parabéns a Sorrir para o Pebas e a todos os envolvidos nesse processo. Com certeza, já queremos aí os novos endereços desses novos empreendedores. Para a gente já experimentar esse bolo. O Eldinho experimentou, diz que está aprovadíssimo. Parabéns. Chama agora o Dr. William Rabello, que vai falar para a gente sobre um dos tratamentos que você pode estar fazendo na Clínica Sorriso Ideal. E não esqueça que durante esse mês de novembro, a Clínica Sorriso Ideal está com a campanha Eu Valorizo Meu Sorriso, na Clínica Sorriso Ideal, com excelentes oportunidades aí para você fazer o seu tratamento odontológico. Eu vou revelar para vocês o porquê a Sorriso Ideal é a solução a implantes dentais. Nosso protocolo cirúrgico, criado e aprimorado por mais de 10 anos, prima pelos maiores padrões de segurança e conforto para os pacientes. Mas a verdadeira inovação é o que ficou conhecido como implante sem corte. Mas as vantagens é o que verdadeiramente surpreende os pacientes. A cirurgia é mais rápida, a cirurgia é mais segura, o pós-operatório é muito mais tranquilo E você não precisa sair da sua rotina, nem social, nem do trabalho, muito menos com a sua família. Clique agora mesmo nesse link e confira como realizar o seu sonho de realizar os implantes dentares na Sorriso Ideal. Você vai poder fazer aquele tratamento odontológico que você estiver precisando, não importa qual seja. A Clínica Sorriso Ideal vai realizar o seu sonho com as melhores facilidades. Vale a pena demais você já marcar a sua consulta, a sua avaliação na melhor. Na Clínica Sorriso Ideal, Elvis. 11 horas mais 59 minutos, o Barra Pesada faz um breve intervalo. No próximo bloco você vai ver que o presídio será inaugurado hoje com a presença do governador do estado, Helder Barbalho. 12 horas mais 3 minutos, o Silva Barra Pesada está de volta e já convidar você a mandar sua mensagem que daqui a pouquinho sai aquele alô. É isso aí, muito obrigada você que se liga com a gente aí pelos quatro cantos da cidade. Um abraço carinhoso para todos vocês que são telespectadores fiéis, assíados, ligadinhos todos os dias na sua RBATV Band Canal 30 no Barra Pesada Parauapebas. Antes da gente seguir com a reportagem, falar para você das drogarias ParmaBem. Você já sabe que as drogarias ParmaBem é a maior rede de drogarias aqui de Parauapebas que vem fazendo um trabalho diferenciado. Já são 10 unidades espalhadas pela cidade, uma rede completa em produtos, cosméticos e principalmente, é claro, medicamentos. Confira. Sou cliente de ParmaBem e faço minhas compras com o meu cartão ParmaBem. Com ele, além de eu ganhar descontos, eu acumulo pontos e posso parcelar minhas compras e pagar com até 40 dias. Além de participar de sorteios semanais, eu ainda ganho desconto em outros estabelecimentos. E com o meu cartão ParmaBem, eu e meu acompanhante pagamos apenas meia entrada no circuito cinemas. E você, está esperando o que para fazer seu cartão ParmaBem em qualquer uma das nove lojas da cidade? Drogarias ParmaBem, valorizando a sua saúde. Drogarias ParmaBem, valorizando sempre a sua saúde. Procure a ParmaBem mais pertinho aí da sua casa. Você vai comprar produtos com exclusividade que só tem nas drogarias. ParmaBem, inclusive, é aquele Nutrilite que é maravilhoso, vai ajudar você a perder peso. Tem vários outros produtos. Corra na ParmaBem e não deixe de fazer o seu cartão. É, Elvis. Será inaugurada hoje a unidade prisional de Parauapevas. O novo prédio da Casa Penal foi construído na VS10, próximo à rodovia PA 160. Pois é, Elvis. As obras tiveram início em 2012 e a previsão de entrega seria de 540 dias. O prazo venceu em julho de 2014. De lá para cá, houve várias paralisações. Mas agora, o sonho vai ser realizado. A população toda esperando por esse momento. Vamos acompanhar os detalhes agora na tela do bar. As obras tiveram início em 2012 e a previsão de entrega seria de 540 dias. O prazo venceu em julho de 2014 e de lá para cá, houve várias paralisações. O investimento inicial foi de 4 milhões e meio de reais. Uma obra que gerou grandes expectativas, principalmente porque um dos objetivos era solucionar de vez o problema da superlotação na carceragem do Rio Verde, que abriga presos custodiados desde 1984, quando foi inaugurada. Totalmente concluído, o novo prédio conta com 37 celas com capacidade para 8 detentos cada. 8 celas individuais, mais 2 celas para pessoas com deficiência, o que possibilita receber 306 presos, além de salas de aula, sala de informática e biblioteca, formando um espaço pedagógico para a recuperação dos detentos. O presídio de Parauapebas beneficiará também municípios vizinhos, como Eldorado dos Carajás, Curionópolis, Canaã dos Carajás e Sabucaia. Nesta terça-feira, o prefeito de Parauapebas estará recebendo várias autoridades, como Jarbas Vasconcelos, secretário extraordinário de Estado para assuntos penitenciários e outras autoridades estaduais e municipais para a inauguração da Casa Penal. A inauguração da unidade prisional de Parauapebas acontece logo mais às 3 horas da tarde. Para a cerimônia de inauguração, já está confirmada a presença do governador do Estado, Helder Barbalho. E aí, então, graças a Deus, né? A gente agradece esse momento. Continuindo dois para cá, tem muitos anos, hein, Daiane? Sim, é muito tempo. A gente estava comentando aqui que, inclusive, eu já cheguei a fazer várias reportagens aí, falando sobre o início das obras, depois da paralisação dos trabalhos, a retomada das obras e assim foi. Aos trancos e barrancos, o que importa é que depois de todo esse tempo, agora vai ser inaugurada. É uma grande inauguração que vai acontecer hoje e, diferente da carceragem do bairro Rio Verde, Elvis, esse presídio aí, embora teve um tempo muito longo de construção, mas o bom é saber que ele vai oferecer uma segurança muito maior. Ele foi todo produzido, todo planejado, elaborado para que haja, de fato, uma segurança aí para quem... E fica afastado do centro da cidade. Enfim, são muitos aspectos diferentes da realidade de hoje, que é a carceragem do bairro Rio Verde, né? No passado, o Parauapebas viveu muitas cenas de terror, com as fugas que aconteciam na carceragem do Rio Verde. E eu tenho certeza que o Parauapebas ganhou um presente maravilhoso, que é esse presídio. E isso nos traz a segurança, sim, a comunidade do Rio Verde, do bairro Rio Verde, vai ficar mais em paz agora. É, e nós vamos estar por lá, acompanhando toda a cerimônia, todo esse processo de inauguração. Afinal de contas, é o momento esperado, né? Com certeza. Para você que está em casa agora, eu quero falar da Fermac, máquinas e ferramentas. Tudo isso você encontra, tudo o que você vai ver agora de promoção, você encontra lá na Fermac, preços baixos. Tem a Fermac aqui, ó, na Avenida Liberdade, tem a Fermac também lá na PA 160. Você vai gostar dos preços, confira. Confira as promoções da Fermac, ferramentas e máquinas em geral. Mangueiras hidráulicas e conexões, mangueira PVC, mangueira alta pressão e mangueira de jardinagem. Fermac, ferramentas e máquinas em geral, na Avenida Liberdade, no Rio Verde. Tem promoção para você agora, chamada Renovar Promoção. Coloca para a gente aí, olha só. Chegou a hora de trocar a sua máquina usada ou queimada. Ela gera bônus na compra de uma nova. Para você que está com a sua maquita velha, quer trocar ela pela nova, corre lá na Fermac. Está chegando o dia entre 19 a 23 de novembro. Você vai levar aí o seu equipamento velho, usado, que não funciona mais. Vai ganhar um bônus e vai fazer a troca por um novo. Olha só, ferramenta box usada, zerada, zerada, zerada. Você vai levar a sua usada. Troque a sua ferramenta usada por desconto em uma ferramenta nova da box. Leva a sua furadeira, leva a sua maquita. Leva tudo que você vai ganhar, aquele descontão. É descontão de verdade do dia 19 ao dia 23. Você vai levar aí, repetindo. O nome da promoção é Renovar. Você vai levar a sua maquita, a sua lixadeira. Você vai levar aí a sua furadeira, que está velha, você não usa mais. Vai levar na Fermac, vai ganhar um bônus. E aí já vai sair com a sua box zerada, zerada, zerada. Tudo isso lá na Fermac, melhor loja de Parauapebas. Para você aí, não perca essa promoção, né, Daiane? É isso aí, coisa boa, Elvis. Agora meio dia e 11 minutos, agora pouco. Nós falamos sobre a inauguração do presídio, do novo presídio de Parauapebas, que acontece hoje. Mas, na verdade, hoje é uma terça-feira marcada por muitas inaugurações, viu? Daqui a pouquinho, o nosso repórter, Heldo Miranda, vai trazer informações para a gente sobre uma outra inauguração que vai acontecer também no período da tarde, que é aquele órgão que também demorou um pouquinho as obras, mas saiu. Já está com toda uma estrutura, que é o Parapaz, que vai atender aí mulheres que são vítimas de violência doméstica. Enfim, é um órgão aí que, com certeza, Parauapebas precisava, né, Elvis? Com certeza. Temos também a inauguração do prédio do Ministério Público, que acontece hoje. Nosso repórter, Heldo Miranda, aí, está virado em três, dois. Está para lá, para cá e vai ser assim. Já, já, então, informações direitinho sobre os horários das cerimônias de inauguração desses órgãos importantes aí para o nosso município. Continue ligadinho com a gente. Mandar um abraço aqui, rapidão, Daiane. Quero mandar um abraço para a dona Fátima, que está acompanhando o Barra Pesada. Mandar um abraço para o Magrão também, que está sempre com a gente ligado no programa. Para o Marcivan, mandar aquele abraço sempre para a dona Edna e para o Velho da Boba. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de todos vocês, ligadinhos com a gente. Falar para você agora da Amamoto, sinônimo de qualidade. Não esqueça, viu, que Amamoto espera por você também no bairro Cidade Jardim. Amamoto, sinônimo de qualidade. Tem dois endereços, na Rua do Meio e na Rua Salto Aente. Daí, Amamotos é sinônimo de qualidade. Faça uma visita lá, então, atenção, você que tem a sua motocicleta, precisa fazer a revisão, trocar alguma peça, corra para Amamotos, que já foi destaque, referência aí neste segmento. A gente faz o intervalo, né Elvis? Verdade, Daiane. O Barra Pesada faz o intervalo. No próximo bloco, você vai ver que jovem foi preso, acusado de assassinar uma pessoa na zona rural de Parauapelas. E ainda, moradores do bairro União reclamam da falta de água na localidade. São 12 horas mais 3 minutos, o Silbarra Pesada volta já já. Não, sai daí. Doze horas mais 16 minutos, o Silbarra Pesada está de volta. E já mandar aquele abraço para você que está acompanhando o Barra Pesada na Nova Carachás, em todas as etapas da Cidade de Jardim. Aquele abraço para você também que está acompanhando sempre, sempre, sempre no Barra Liberdade 1 e 2. Lembrando sempre que você pode estar acompanhando as reportagens ou a edição completa do Barra Pesada nas nossas plataformas digitais, tem as nossas redes sociais, a página oficial do Barra Pesada no Facebook, onde você acompanha cada reportagem, cada matéria. Lá você pode comentar aí embaixo, compartilhar, enfim, curtir. Dá a sua opinião. E no YouTube você tem a oportunidade de acompanhar na íntegra todas as edições lá, todos os dias. O nosso diretor John Kennedy está atualizando aí para você rever caso você queira ou se você perdeu acompanhar tudinho, né? Com certeza, Bahia. A gente segue o Barra Pesada a falar da Fórmula Ativa. É a melhor farmácia de manipulação de Parauapebas e de toda a região. Precisou de medicamento manipulado? Procure a Fórmula Ativa. Fórmula Ativa, a maior e melhor farmácia de manipulação da região. Maior estrutura, equipamentos modernos, alta tecnologia, produtos inovadores. Proporcionando a você maior segurança e confiabilidade na manipulação dos seus medicamentos. Contamos com uma equipe altamente especializada, além de termocosméticos e produtos de nutrição para a sua beleza e bem-estar. Fórmula Ativa, farmácia de manipulação. A fórmula da sua saúde e bem-estar. Na Fórmula Ativa você encontra os melhores produtos, os melhores medicamentos para você cuidar da sua saúde, valorizando ainda mais a sua beleza. Vale a pena você fazer uma visitinha lá e comprovar, conferir tudo que a gente vem falando aqui sobre a Fórmula Ativa, que fica na Rua 14, bem de esquina ali no bairro União. Vai lá, Elves. 12 horas mais 18 minutos e a gente segue de informação para você, telespectador, do Barra Pesada e falar que a guarda municipal prendeu um homem, suspeito de ter assassinado um jovem na zona rural de Parauapebas. Pois é, Elves. É uma situação aí bem curiosa, porque segundo informações, o crime aconteceu no ano passado. Ele foi capturado por populares que o reconheceram como sendo o autor do homicídio. Os agentes foram acionados e fizeram a prisão, encaminhando ele para a seccional de polícia civil. Vamos acompanhar este caso na reportagem agora, na Tela do Barro. De acordo com a guarda municipal, era por volta das 9h30 da noite do último domingo, quando a guarnição foi acionada e informada que populares haviam interceptado um possível homicida no bairro tropical. Quando chegaram no local informado, os agentes da GMP encontraram Antônio Barbosa imobilizado pela população. Estávamos fazendo ronda ali próximo à escola Nelson Mandela. Aí fomos informados por populares que tinha um cidadão que tinha praticado o homicídio ano passado, no mês de julho, na comunidade ali na Serra Cedro. Aí, diante das informações, fomos lá, estávamos já pegos por populares. Aí trouxemos aqui para a delegacia para o procedimento do cabelo. O nome dele é Antônio Barbosa e ele afirmou que deu dois tiros num senhor conhecido como Zé Velha, lá na Serra do Cedro. O suspeito homicida foi apresentado pelos guardas municipais à seccional de polícia civil de Parauapebas. Após o crime, o autor fugiu e hoje, por volta das 21h30, ele estava transitando num bairro tropical próximo à rotatória. O dono da terra onde aconteceu o crime reconheceu e dominou ele e chamou alguns populares. Aí a guarda municipal esteve no local e fez a apresentação dele aqui. Ele foi interrogado por mim, realmente ele confessou o crime, alegando que a vítima teria ameaçado ele de morte e, inclusive, furtar ou roubar uma aleitora que a vítima tinha como criação na terra de onde ele trabalhava lá, na terra do senhor chamado Luiz. O crime ocorreu em julho de 2018, na Serra do Cedro, zona rural do município. A mãe da vítima compareceu a Depol e espera que a justiça seja feita e que o homicida de seu filho pague pelo crime. Eu quero justiça, porque ele tirou um pedaço, tirou um pedaço de mim e eu quero justiça e confio que a justiça vai fazer. Ele era um menino calmo, ele bebia as pingas dele, mas ele não mexia com ninguém, eu nunca conhecia, as pessoas conheci ele de muitos anos, que nem o irmão Hélio aí, conheci ele de muitos tempos, ninguém nunca viu falar uma confusão dele, de andar de jeito nenhum. Ele sempre fazia amizade com todo mundo. Ele vai ser apresentado em virtude de ter sido um crime de homicídio e esse procedimento é normal, de fazer o exame e ser encaminhado. E vamos também pedir que seja encaminhado para cá a uma área de prisão, para que ele seja posteriormente encaminhado ao sistema penal e futuramente seja julgado. Não existe crime perfeito, né Daiane? Pois é. Infelizmente, às vezes existe falha nas investigações, existem aqueles casos onde a vítima morreu, acabou, mas a pessoa que comete o crime, às vezes vai embora, a família não tem condição de ir atrás, de pagar um advogado, de buscar informações, mas existem outras famílias que vão em cima até desvendar o caso, foi o que aconteceu nesse caso. Exatamente, porque ele foi capturado pelos populares, que aí acionaram a guarda municipal e aí houve toda a apuração dos dados, as investigações continuam sendo feitas, mas é curioso isso, porque praticamente um ano depois do crime, né Elvis, e como você falou, a família que perdeu o ente querido, independente do que tenha feito, a gente não sabe ao certo a razão, a motivação do crime, mas para uma mãe, para um parente que perde alguém assim, com certeza fica, é uma perda irreparável, né, as pessoas não conseguem muitas vezes entender, só sabe quem sente ali na pele, mas nesse caso aí, como você disse, a justiça muitas vezes tarda, mas não falha, né? Com certeza, né. A gente segue o Barra Pesada a mudar um pouquinho de assunto para falar de coisa gostosa, deixa eu dar uma dica para você que quer saborear uma pizza maravilhosa, maravilhosa, a La Romana, olha, prepara para você uma pizza de qualidade e com sabor, então, incomparável, confira. Pizzas tradicionais por apenas 20 reais só na Pizzaria La Romana, que tal uma pizza assada em forno a lenha? Pode ser meio a meio, pizza grande, 8 fatias por apenas 20 reais, isso mesmo, 20 reais. E você não paga taxa de entrega em Parauapebas, faça já o seu pedido, fones a 991 27 29 87 e 992 48 89 45. Pizzaria La Romana, o segredo está em tudo. Pizzaria La Romana, o segredo está em tudo, o pizzaiolo e o ONG, que arrasa demais ali na hora de fazer as pizzas, bateu aquela vontade, você pode anotar os telefones aí e ligar e pedir a sua La Romana. Elvis. Moradores do bairro União estão tendo dificuldades para conviver com a escassez de água, que já dura cerca de 30 dias, Daiane. Pois é, Elvis, eles acionaram a nossa equipe de reportagem para tentar solucionar o problema, assim, chamando a atenção do órgão responsável pelo abastecimento de água. Vamos acompanhar mais essa demanda e essa insatisfação dos moradores agora, na tela do bar. Na casa de Dona Jane, a louça acumulada na pia já virou rotina. A roupa suja faz pelo menos três semanas que não é lavada, mas não é por falta de coragem não. Aqui, o problema é a água, ou melhor, a falta de água. E ao que tudo indica, a situação já é recorrente. Nós estamos enfrentando esse problema, vai fazer um mês, dia 22 de novembro. Desde o dia 22 de outubro, estamos assim, dessa maneira aqui, sem água. Quando vem, fica assim, fraca. Quando está aqui, não sobe para a caixa. E o tempo todo a gente está assim, sem água. Seu Maurício é dono de um condomínio onde vivem pelo menos dez inquilinos. Sem água, ele conta as dificuldades que enfrenta para tentar amenizar o problema. Sim, fica bastante complicado, uma vez que a gente está pagando, né? Pelo produto que não era desse jeito. A escassez de água afeta diversas residências do bairro União. E segundo informações, o problema teria sido causado pela baixa pressão, o que impede a água subir para os reservatórios, gerando vários transtornos. O problema se concentra em apenas um lado da rua O, que fica aqui no bairro União. De acordo com relatos dos moradores, na quadra entre as ruas 11 e 14, o abastecimento de água está totalmente comprometido. É verdade, é só esse lado que a gente mora aqui. Já tem dia 22 agora, vai fazer um mês, que a água não está vindo. E vem, mas é muito fraca, não sobe nem na torneira direito para a gente tomar banho. Diante das dificuldades para realizar as tarefas domésticas, fica o apelo dos moradores ao órgão responsável pelo abastecimento de água na cidade. Por mim, se fosse melhorando ainda hoje, para mim era melhor, porque eu ia pelo menos tomar um banho assim, direitinho, né? Pensei em ir lá na SAEP, mas a hora que eu saio do meu trabalho é o horário que a SAEP fecha. Então não tem como eu ir. Aí a reclamação dos moradores. E é claro que diante dessa demanda, a nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação do SAEP e a gente já tem aqui o posicionamento. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Paraguapebas, o SAEP, informa que enviará uma equipe técnica ao local ainda esta terça-feira, Elvis. O SAEP conta com a compreensão dos moradores e reforça que trabalha para reestabelecer o abastecimento de água o mais breve possível. Essa é a nota então do SAEP, o posicionamento. A gente espera realmente que essa reclamação, o pedido dos moradores aí do bairro União sejam atendidos, assim como outras demandas, né? Porque a gente sabe que acontece ainda a falta de abastecimento de água em algumas localidades, porém, de acordo com o SAEP, tudo já está sendo verificado e a gente aguarda realmente, porque os moradores não podem ficar sem água. É o bem precioso que a gente depende, necessita todos os dias para fazer as necessidades básicas do nosso dia a dia, né? Com certeza, Daiane. Água é vida, água é tudo. E a gente pede compreensão, mais uma vez, porque é um direito da comunidade acordar de manhã cedo para tomar o seu banho, para fazer o seu café, para lavar as suas louças, as suas roupas. É um direito do cidadão de ligar a torneira e poder cair água. Então, Sérgio Balduino, com toda a sua equipe da SAEP, nos deu uma resposta positiva de forma urgente, porque a comunidade e o bairro União merecem. É isso aí. Bom, a gente segue o Barra Pesada e aquele casal abençoado, maravilhoso, já está por aqui, o Bispo Souza, a pastora Elba, para fazer aquele convite todo especial da Igreja Mundial do Poder de Deus, né, Elves? Com certeza. Boa tarde para vocês. Muito boa tarde, Daiane, Elves, a todos que nos assistem nesse momento, graças a Deus. Falando em água, a Bíblia fala que Jesus é a fonte inesgotável. Jesus é a água da vida. E viemos aqui hoje convocar a todos vocês para essa grande terça-feira do milagre urgente. Hoje, nós estaremos ali, orando, abençoando a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Como vocês têm até mesmo visto as imagens, aonde pessoas que têm sido abençoadas, pessoas que têm sido curadas, pessoas que estão sendo transformadas, através da água da vida, que é o Senhor Jesus. A Bíblia também, ela diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é essa verdade que eu quero que você receba hoje. Hoje nós estamos clamando a Deus. Você que precisa da água da vida, você que precisa de receber a verdade na sua vida, no seu casamento, na sua empresa. Eu tenho certeza que grandes vão ser as maravilhas de Deus na sua vida. E hoje também, junto com a pastora Elba, nós estaremos clamando a Deus, determinando as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Muito boa tarde. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando todos os lares. Nesse momento tão especial, momento de almoço, onde você está reunido aí com a sua família, que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a sua casa e não venha faltar o alimento todos os dias. A Bíblia, ela diz assim, que o Senhor manda chuva do céu para regar a terra, para brotar a semente para o alimento e para a minha mesa e para a sua mesa. Isso é que é um Deus que cuida do seu povo. E esse Deus também está cuidando de você. Hoje é terça-feira, terça-feira do milagre, gente. Assim como você está vendo nas imagens, muitas pessoas sendo abençoadas através da palavra de Deus, através do poder de Deus. E você pode ser a próxima pessoa que está passando nessas imagens, contando testemunho, talvez está desenganado pela medicina, talvez tenha um problema na justiça. Pastora, o juiz disse que não tem mais jeito, o advogado disse que não tem mais jeito, mas Deus, Ele diz para mim e para você, que eu e você podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Então vem estar conosco, vem estar ali na Igreja Mundial do Poder de Deus, rua F, número 500, bairro União, o ponto de encontro com a tua bênção. E juntos estaremos abençoando a sua vida, o seu casamento, e declarando a bênção do Senhor sobre a tua família também. Não é isso, Bicho Pessoa? Hoje, hoje, às 19h30, na Igreja Mundial do Poder de Deus, entre a rua 14 e a 16, rua F, 500, nós esperamos por você, e hoje também nós estaremos ali clamando ao Deus dos céus, e o Deus dos céus irá fazer um grande milagre na sua vida. Venha estar conosco, e que Deus abençoe a todos. Daiane Elvis, é com vocês. Aí então, e tem aniversariante no final do Barra Pesada, tem os parabéns, que a pastora Elba está no berço, essa lindeza que é maravilhosa, um amor de pessoa, mas eu já adianto aí, felicidades, que Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Abraço, beijo. Parabéns. Vamos fazer um intervalo? Vamos de intervalo. No próximo bloco, você vai ver que vem aí a segunda edição do Churrascão Beneficente do Zé do Bote. Meio dia e 32 minutos, o Barra Pesada volta já. Doze horas mais trinta e cinco minutos, e já mandar aquele abraço para você que está acompanhando o Barra Pesada, Fique com a gente até as 13 horas, muitas informações para hoje ainda. Obrigada sempre aí pelo prestígio da sua companhia, da sua audiência. Antes da próxima reportagem, deixa eu fazer um recadinho aqui, super importante para você, que está pretendendo neste final de ano, comprar um aparelho celular novo, ou se você estiver precisando também de assistência técnica, o Lugar Certo é na Ponto 1 Celulares, a sua primeira opção. Confira. Chamou? Chegou. Isso mesmo. Se você quer comprar um aparelho novo, ou se seu celular quebrou e está sem tempo de sair de casa, é só baixar o aplicativo ou chamar no nosso WhatsApp, que a Ponto 1 faz o orçamento totalmente grátis. Busca e entrega sem você sair de casa. Chamou? Chegou. É a Ponto 1 facilitando sua vida. E ainda temos os 50 primeiros clientes, vão ter 10% de desconto e não vão pagar a taxa e a entrega. Ponto 1, sua primeira opção. E você viu aí, o Chamou? Chegou é um atendimento especializado da Ponto 1 Celulares. Você pode estar baixando o aplicativo e contar com o atendimento de assistência técnica no conforto do celular. É só você chamar a equipe da Ponto 1, vai aí na sua casa, no seu trabalho, pega o aparelho, faz todo o reparo, depois leva, sem precisar você sair de casa. Vale a pena demais. E chegaram muitas novidades na loja? Corre lá, confira e aproveite. A Ponto 1 fica na Rua do Comércio, no bairro Quil Verde, Elvis. No dia 8 de dezembro, será realizado o segundo churrascão beneficente do Zé do Bode. O evento surgiu com o intuito de ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Pois é, Elvis. Todos que forem participar deste grande evento deverão apenas fazer a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis que serão doados para famílias carentes aqui de Parauapebas. Para a gente entender melhor e para você participar, não ficar de fora, a gente acompanha agora. Está chegando a segunda edição do churrascão beneficente do Zé do Bode. Um dia de muita diversão para a população de Parauapebas. com atrações musicais, torneio esportivo, sorteios de brindes e um delicioso almoço. Fazer o bem, isso é uma missão minha, uma missão sua, uma missão de todos. E veio na minha cabeça a ideia de proporcionar um evento com atrações para que as pessoas possam entrar, se divertir, mas antes da entrada do evento tem que deixar 2 kg de alimento. Então, foi sucesso, sim, nos anos que já foram realizados, mas a expectativa maior para chegarmos a 10 toneladas de alimento vai ser agora, esse ano. Para participar, é muito simples. Basta fazer a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis no dia do evento, que vai acontecer no dia 8 de dezembro, a partir das 7 horas da manhã. Um momento de muita alegria aqui no espaço Bola e Viola, no bairro Vila Rica, aqui logo atrás do cemitério, na PA 160. A entrada é 2 kg de alimento. Para você que chegar com seus 2 kg de alimento no domingo, 8 de dezembro, eu garanto que a festa vai ficar por nossa conta. Vai ter muita programação aqui dentro do espaço Bola e Viola, vai ter o torneio de futebol com premiação de mil reais. Para você que quer inscrever o seu time, corre aqui, entre em contato comigo no meu Instagram Zé do Bode ou no Facebook Zé do Bode, que a gente já te inscreve. É 100 reais as inscrições e mil reais a premiação. Logo depois, a partir das 7 horas da manhã aqui, da início ao torneio, às 10, 11 horas, nós vamos liberar um parquinho para as crianças. Vai ter pipoca, pula-pula, algodão doce, muito castelo para a criançada. E logo depois, por volta do meio-dia, a gente vai liberar o almoço para as pessoas que estão no evento. Eu tenho uma expectativa muito boa de receber aqui no espaço Bola e Viola cerca de 2 a 3 mil pessoas. Para a Zé do Bode, ou melhor, Elvis Silva, idealizador do evento, o objetivo da ação é arrecadar 10 toneladas de alimentos que serão distribuídos a famílias carentes do município. A nossa expectativa, igual foi dito, é de chegar na casa das 10 toneladas de alimento. Logo que encerrar o evento, a gente vai armazenar todos esses alimentos arrecadados em um local seco, arejado, bem conservado. E logo depois, no dia 20, nós vamos entregar as cestas básicas. As famílias que estão cadastradas já têm acesso livre, direto, a uma cesta básica. E as que não estão cadastradas, a gente vai até os bairros fazer um cadastro. Serão mais de 12 horas de programação, que vai contar com a brilhante participação do cantor Amado Edilson. Amado Edilson é um cantor nacional, o cara que jamais fez garimpeiro sofrer. aqui no Parazão. E o Amado Edilson é sensacional, tem um sucesso maravilhoso e aceitou o meu convite. Vai estar próximo num sábado fazendo um show. Aceitou o meu convite e vai estar aqui em Parauapebas de uma forma doação, fazendo sua festa aqui no Espaço Bola e Viola, que é o segundo churrascão beneficente. Não fique de fora. Além de participar desta grande festa, você estará ajudando muitas pessoas vulneráveis socialmente. Vem, pessoal! Recado dado, convite está feito para você, telespectador do Barra Pesada, para você, telespectador do Jogo Aberto, quiser brincar, curtir um domingão com almoço, com muita brincadeira, segurança, e aquela receptividade maravilhosa, dia 8 de dezembro tem o segundo churrascão do Zé do Bode, beneficente, entrada, dois quilos de alimento, e eu tenho certeza que a gente vai curtir e vai ter muita sofrência aqui com a Madedilson, que é uma atração nacional e é um cara sensacional. Você vai gostar. Vem pra cá! Com essa corda já amarrei por o bravo, amarrei e foi valente no morão. Que bacana! Eita, menino! Se você não for, só você não vai, hein? Que ventaço que vai ser! Quero agradecer aqui a todos os parceiros que têm ajudado, agradecer também a Madedilson, que vai estar cantando no sábado aqui na região, próximo, e através de doações conseguiu aí nos dar esse presente, que é estar no domingo cantando as suas belíssimas músicas, as músicas que mais já fez garimpeiro sofrer, viu, Raimundo? As músicas que mais fez garimpeiro sofrer. Vai ser um domingo de muita alegria, vai começar a partir das 7 horas da manhã com o torneio de futebol, ao meio-dia vai ser liberado o almoço, e logo depois, a partir das 18 horas, começam as atrações locais e a entrada aí do Amado Edilson, você é o nosso convidado todo especial e o melhor de tudo para se resumir a essa história, Daiane, o melhor de tudo, é beneficente. Você entra, deixa 2kg de alimento e esses 2kg de alimento vai retornar para a mesa de quem passa necessidade e de quem precisa se alimentar. Pois é, como você falou, a importância de agradecer aos parceiros, afinal de contas, é por uma causa nobre, esse eventaço que está tendo a sua organização aí, que tem também o apoio da RBATV, justamente por isso, por oferecer ação social, ação solidária e vai ajudar as famílias menos favorecidas, as famílias de baixa renda, que passam necessidade e o principal objetivo é isso, parabéns, viu? Muito obrigado. Vamos estar todo mundo lá, juntos, vai ser massa demais, todo mundo convidado, então vai ser no dia 8 de dezembro, já coloca na sua agenda, no domigão, dia todinho de muita diversão, alegria, a gente vai estar por lá fazendo a animação. Com certeza. A gente segue o Barra Pesada a falar para você da Mil e Uma Sapatilhas, você já conhece a Mil e Uma Sapatilhas que tem para você milhares e milhares de modelos de sapatilhas, uma mais linda que a outra e olha o que é melhor, com precinhos diferenciados e você ainda pode ser uma revendedora também da Mil e Uma Sapatilhas ganhando a sua renda extra, veja só. Amiga, você já conhece a Mil e Uma Sapatilhas? Conforto, qualidade e o melhor de tudo, qualquer sapatilha, apenas R$ 45,00. Temos escarpão, anabela, tênis, sapatilha infantil, chinelinhos e muito mais. E que tal ter uma renda extra com a sapatilha queridinha das brasileiras? Temos condições especiais para atacado. Vem pra Mili! Avenida do Comércio 36, Rio Verde. WhatsApp 991070030. Então faça uma visita na Mil e Uma Sapatilhas reforçando o endereço Rua do Comércio no bairro Rio Verde tem essa fachada linda que toda rosinha que tem a nossa cara, né? Porque nós mulheres amamos calçados e lá você vai encontrar muitas opções de sapatilhas e não esqueça, você pode ter a sua renda extra, você pode comprar no atacado com preço diferenciado, ter uma renda extra com certeza vai te ajudar demais e ainda ter muitos modelinhos de sapatilhas da Mil e Uma Sapatilhas. Meio dia e 44, Elvis, já falamos que hoje é uma terça-feira que será marcada por muitas inaugurações de órgãos importantíssimos para o nosso município. Já falamos sobre a inauguração do novo presídio aqui de Parauapebas que vai ser transferido no caso todos os detentos aqui do bairro Rio Verde já vão ser recambiados para o novo presídio logo após a inauguração depois que já estiver tudo certinho porque já está todo completa a obra que vai ser inaugurada hoje às 15 horas e vai ter também a inauguração do Parapaz que é aquele órgão importante que defende as mulheres. Também teremos a inauguração do prédio do Ministério Público e isso é muito importante quem ganha o Parauapebas. É isso aí. O repórter Eldo Miranda vai falar para a gente um pouquinho sobre a inauguração do Parapaz que inclusive é aqui pertinho da delegacia. Boa tarde, Eldo. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Elvis. Boa tarde a você que acompanha o Barra Pesada. Neste momento nós estamos aqui no bairro Jardim Canadá e daqui a pouquinho vai acontecer a inauguração do Parapaz Parauapebas. Eu estou aqui ao lado da Ângela Silva ela que é a secretária da Mulher vai falar melhor sobre essa programação e convidar você morador aqui de Parauapebas para participar desse momento tão importante para a nossa cidade. Boa tarde, secretária. Fala para a gente um pouco sobre a programação de logo mais à tarde. Hoje é um grande dia um grande momento esperado por toda a sociedade Parauapebas daqui a pouco às 16 horas o nosso governador estará aqui com o nosso prefeito entregando essa magnífica obra à nossa sociedade ao nosso povo. É uma obra que vem com todo o atendimento voltado para a mulher criança e adolescente é um atendimento humanizado então foi uma grande conquista uma obra que ficou dois anos paralisada da gestão anterior e nós retomamos aí com o compromisso do município e do estado que é uma parceria que deu certo e hoje é o grande dia porque é uma conquista não conquista para nós mas uma conquista para a sociedade que todos serão beneficiados então é importante que a comunidade venha participar desse momento para entender melhor os atendimentos que tem hoje dentro do Parapaz que é um atendimento que é de dar gosto é de dar prazer em ouvir e saber que o município terá a obra voltada com esse atendimento com o comprometimento do estado e do município venha você participar desse momento e temos aqui vários atendimentos hoje da saúde que nós somos um parceiro é uma rede em parceria a saúde assistência atendimento aqui para as nossas crianças um atendimento também do cidadão que temos aqui é missão de documentos primeira via de identidade e carteira profissional então é um atendimento social para a nossa comunidade esse é o compromisso que nós temos muito obrigado secretária parabéns aí por essa iniciativa e por essa inauguração daqui a pouco às 16 horas então é isso Elvis, Daiane você que está acompanhando o Barra Pesada venha participar às 16 horas aqui no bairro Jardim Canadá a grande inauguração do Parapaz Parauapebas Elvis, Daiane segue o Barra Pesada com vocês está aí a secretária falando sobre a importância do atendimento desse novo órgão aqui em Parauapebas que já deve ajudar de forma significativa afinal de contas são muitas mulheres crianças ainda vítimas de violência doméstica e é importante que haja esse atendimento humanizado acima de tudo né Elvis isso é importante quem ganha com tudo isso são as mulheres que merecem a proteção e todo o cuidado do mundo e não a agressão nós vamos estar acompanhando hoje à tarde a cerimônia de inauguração e amanhã no Barra Pesada a gente traz a reportagem completa para você que nos acompanha todos os dias com certeza o Barra Pesada faz um breve intervalo daqui a pouquinho a gente volta não saia daí 12 horas mais 51 minutos o seu Barra Pesada está de volta e agora eu quero mandar um abraço para quem está acompanhando na cidade de Jardim Palmares 1 Daiane aquele abraço para vocês obrigado por estar sempre acompanhando o Barra Pesada de segunda a sexta-feira é o nosso amigo da Fermac também ligadinho aqui com a gente o Sábio da Fermac está aqui nos bastidores acompanhando o Barra Pesada seja bem-vindo e olha você que não se liga com a gente pelos quatro cantos da cidade eu costumo agradecer demais inclusive você que está nas localidades da zona rural os taxistas os mototaxistas os motoristas de aplicativo também estão sempre ligadinhos com a gente todos os dias através da RBA TV Band Canal 30 e a gente agradece demais de todo coração afinal de contas se não fosse a sua audiência a sua companhia não estaríamos aqui né Elvis obrigada demais bom vamos chamar o nosso repórter Aldo Miranda mais uma vez ele está trabalhando demais minha gente é o repórter que conhece a verdade agora ele vai falar sobre mais um parceiro da nossa promoção sucesso a promoção Natal RBA vamos saber quem é o novo parceiro com certeza boa tarde Aldo boa tarde Elvis boa tarde Daiane boa tarde a você que está ligado no Barra Pesado olha só a gente continua falando sobre a promoção Natal RBA nós estamos visitando mais uma loja parceira Luiz Motopeças é o nosso visitado de hoje você vai conhecer aqui alguns produtos na verdade alguns serviços para você que acompanhe o Barra Pesado eu vou entrar aqui para conversar com o Luiz que ele vai falar melhor apresentar para você que tem a sua motocicleta está precisando de revisão trocar peças porra para cá Luiz boa tarde para você boa tarde a todos que estão aqui agora no trampo trabalhando fala para a gente um pouco aqui sobre os serviços da Luiz Motopeças então desde já muito boa tarde a todos que estão assistindo e aqui você já sabe isso é um sucesso aqui promoção peças serviços qualidade garantia não tem outro local a não ser aqui na nossa loja Luiz Motopeças e não é só um endereço né isso mesmo Luiz Motopeças está localizado aqui no bairro Novo Horizonte Avenida Brasília número 46 de segunda a domingo domingo até meio dia para melhor atender aqueles clientes que não pode vir no meio de semana aí que a moto às vezes fica parada lembrando que temos o moto-socorro se você precisar a equipe está aqui qualificado para ir lá na sua residência no seu trabalho buscar moto com qualidade garantia agora vamos falar da promoção natal RBA vocês são parceiros como é para vocês fazerem parte dessa parceria com a RBA e qual a expectativa aí né já que o cliente concorre é um carro zero quilômetro com certeza vocês querem ser o sortudo e premiar o cliente daqui da Luiz Motopeças então é uma grande honra participar mais uma vez desse show de prêmios você que está em casa você que não sabe aonde fazer o seu serviço a sua manutenção compra de peças vem aqui na Luiz Motopeças que a gente está participando e quer com certeza que os ganhadores desse lindo carro seja aqui da nossa empresa viu Ado além do carro tem outros prêmios também que você vai ganhar vindo aqui na Luiz Motopeças como é que faz para participar é só vir aqui preencher o cupom e ficar na torcida é muito fácil vem aqui faça o serviço ou compra peça que você vai estar ganhando um cupom ou mais dependendo da compra e aí boa sorte aguardamos você no dia desse sorteio e com certeza nós vamos ficar muito honrados se for daqui do Luiz Motopeças esses prêmios muito obrigado Luiz parabéns parabéns então é isso você que está acompanhando o Barra Pesada cliente Luiz Motopeças também participando na promoção Natal RBA e em janeiro tem carro zerado para você aí e também outros prêmios claro na promoção RBA é com você Elvis Daiane uma boa tarde a todos e a você telespectador do Barra Pesada coisa boa obrigada um abraço para o Luiz aí sim obrigada pela parceria e olha além do Luiz é claro que tem muitas outras parcerias na promoção Natal RBA preste atenção nas lojas credenciadas você pode comprar na Adonai Fashion Moda Evangelica Alvorada tem de tudo Atacadão Careca Biotext Laboratório Marcovel Mitsubishi Mamacol você pode comprar também na Paulistinha Supermercados Verdurão Sol Materiais para Construção Esteio Materiais para Construção Forte da sua Construção André Motos Mega Calçados Pra Casa Materiais para Construção Vip Calçados RC Construtora Mecatron Elétrica e Automação Supermercado Madrid Artes Fortas Moda Mix Casa Forte A Casa em Construção Luiz Motopeça Já são muitas empresas Muitas empresas já credenciadas então já fique ligadinho todos os dias no Barra Pesada porque se você precisar de algum tipo de serviço ou produto dê prioridade a essas empresas para que você possa concorrer a um carrão zero quilômetro e é claro além de muitos outros cabe iniciar o ano com um carro zero quilômetro hein Daiane ah é bom demais e você que é empresário micro empreendedor dá tempo de você credenciar aí a sua empresa viu é só você entrar em contato com o nosso departamento comercial já aguardando a sua ligação credencie também a sua empresa vai ser em fevereiro o sorteio hein começar já então dois mil e vinte já pensou com o carrão já estou curiosa para saber quem vai ser o sortudo ou a sortuda vamos ao quadro aniversário antes do dia olha só quem está completando o aniversário fazendo mais uma aninha de vida é a pastora Elba feliz aniversário para você que Deus te abençoe sempre continue sendo essa pessoa de luz que brilha e que faz os outros brilhar a pastora Elba a gente ama ela de graça né Elvis um amor de pessoa simpática cheia de Deus sempre está por aqui no Barra Pesada fazendo convites especiais para você parabéns que Deus abençoe que essa data se repita por muitos e muitos anos e a nossa aniversariante do dia a pastora Elba feliz aniversário vamos embora antes de ir embora não posso ir embora sem mostrar o look de hoje eu estou me achando com essa calça olha essa calça gente os detalhes que coisa mais linda da vida é um dos modelos que chegou na Adonai Fashion Moda Evangelica e eu fiz a combinação com esse terninho é um blaze uma blusinha assim você vai fazer a combinação que você quiser porque chegaram muitas novidades Adonai para quem não sabe ainda fica na Avenida Bartolomeu 412 no bairro Betânia me siga no Instagram arroba Daiane de Santos OFC já já eu estou postando lá numa fotinha belíssimo look do dia agora vamos embora gente tchau tchau até amanhã se Deus quiser com o coração cheio de força e fé às 11h45 compromisso fechado Daiane Santos e Elvis Silva aqui no Barra Pesada tchau tchau a era do esporte está entrando em campo com o seu jogo aberto para o Apebas antes tem o momento da palavra com o pastor Elessandro que Deus te abençoe ilumine o seu caminho beijo no seu coração e até amanhã Elessandro